Olá, muito boa noite. São 18 horas e nós já estamos começando com o nosso Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da nossa querida TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E aqui a gente sempre defende os direitos que todos nós temos. Direito do consumidor, direito ao trabalho, direito comercial e direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa todos os dias. Cada dia a gente reserva para um assunto desses. Então vocês podem mandar as perguntas, vocês devem mandar as perguntas e eu vou colocar na tela aí os nossos endereços para que vocês tenham mais facilidade em mandar as perguntas. Primeiro podem usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Podem usar também o nosso WhatsApp que é prefixo 51-985-946773. Acertei? É isso? Acertei? Então tá. E... e... pode... fui receber a confirmação aqui, viu? Está certo. E vocês podem também usar o... assistir o nosso programa ao vivo no Facebook. É só digitar esse endereço que está aí e ao mesmo tempo vocês podem também procurar no YouTube, que é... o endereço está também aí na tela. Esse programa é repetido amanhã de manhã às 7h15 da manhã. Tá bom? Então vamos lá. Vamos começar o programa porque hoje nós vamos tratar, como sempre, de um assunto muito importante e eu tenho o prazer de receber aqui para falar sobre Direito de Família e Associações a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos nossos telespectadores também. Doutora Solange, que é professora universitária e é também especialista em Direito de Família e é também mediadora. A senhora é mediadora, doutora Solange? Sou, sou mediadora, sim. Mediadora judicial. Judicial. Viu só? Então esse programa aqui só tem gente da mais alta categoria e especialidade. Tá bom? Então vocês só sabem. Fiquem sempre ligados com a gente porque a gente sempre tem aqui o que há de melhor em termos de assistência jurídica para todos nós. Tá bom? Vamos lá, doutora Solange, nós temos várias perguntas aqui. Eu vou começar com uma que veio aqui de Porto Alegre mesmo. O telespectador é o Manuel. Ele diz o seguinte, sou casado faz oito anos e tenho um filho de cinco anos. Agora estou me separando e eu gostaria de uma orientação. Fui informado que a guarda da criança pode ser alternada, exclusiva ou compartilhada. E eu gostaria de saber qual a diferença entre elas e qual a melhor para a criança. Muito bem, seu Manuel. Em princípio, sempre em relação à criança é o melhor interesse da criança. Até fui repetitiva aí porque é importante. Existem realmente três tipos de guarda. A unilateral, a compartilhada e a alternada. O que é melhor para a criança hoje, de acordo com estudos que vêm sendo realizados, inclusive com o próprio juiz, no momento de conceder a guarda, é a guarda compartilhada. Por quê? A guarda compartilhada, os pais decidem sobre a criação e educação do seu filho. Ou seja, a criação e educação da criança. A alternada significa aquela, uma semana comigo, outra semana contigo. Uma semana comigo, outra semana contigo. Então, ela é alternada. E, às vezes, na própria doutrina, apelida assim, os filhos mochileiros, com as mochilinhas nas costas, indo para a casa do pai e indo para a casa da mãe. E a unilateral, estou explicando de uma forma bem simples, e a unilateral é que fica a guarda só com um dos pais, ou seja, com o pai ou com a mãe. Ela exerce a responsabilidade exclusiva, se for a mãe que detiver a guarda, e se for o pai. Aí, nesse sentido, regulamenta as visitas. Mas a melhor para a criança, como ele está perguntando mesmo, é a guarda compartilhada. Por quê? Vão decidir tudo que tem em relação à criação e educação de seus filhos. Isso é muito importante. A única coisa que eu gosto de registrar sempre é que a guarda compartilhada não isenta de alimentos. E a guarda compartilhada também, em razão até dos princípios do interesse da criança, tem que fixar uma residência, seja na casa do pai ou na casa da mãe. Então, aí, seu Manuel, o melhor é realmente a guarda compartilhada. Se vocês se dão bem, não tem qualquer litígio maior, seria interessante e muito bom para o filho de vocês exercerem a guarda compartilhada. Doutora Solange, eu vou falar aqui uma coisa que eu já tenho repetido nesses programas. O melhor mesmo para a criança, claro, a senhora disse a guarda compartilhada, realmente é muito bom. Se os pais se dão bem, o bom mesmo para a criança é que a criança não sofra nada, porque ela já vai sofrer a separação dos pais. E se tiver algum pai que usa um filho ou uma filha para forçar alguma coisa, bom, daí sim, essa criança vai ficar marcada para o resto da vida. Então, por favor, não deixem as crianças sofrerem. É o melhor que tem para elas. Concorda comigo? É, é importante. Concordo assim, gênio, grau e número. Até lembrando, a criança é quem sofre. E a criança é quem fica com as sequelas. Os pais, eles se resolveram já. O que nós temos, assim, não deixar visitar, não deixar fazer a criação e educação com os pais. Por isso os pais, né? Por que não? Claro que os adultos, eles conseguem se resolver. Mas a criança não, ela sente sim. Na ruptura da separação, do divórcio, seja lá o que for, da dissolução da união-estar, a criança sente sim. A criança sempre vai querer que os pais morem juntos. Ele vai fazer de tudo. Então, por isso que é bom regulamentar a guarda compartilhada, porque ambos vão decidir sobre escola, sobre visitas, em passeios, né? Eles têm uma idade maravilhosa aí. Eles vão decidir tudo sobre a criança. E é importante também. Pois é. Realmente nós tínhamos um pequenininho problema ali com a doutora Solange, porque realmente nós estamos em casa. Eu estou aqui no meu escritório, a doutora Solange está lá no escritório dela. Então, às vezes, essas coisas acontecem. E como o programa a gente tenta fazer da melhor maneira possível, e isso só é possível graças aos técnicos da TVE, a gente sofre por problemas assim. Não é, doutora Solange? Isso são coisas que acontecem, né? Mas o importante é não deixar as crianças sofrerem. Isso mesmo. Doutora Solange, eu tenho uma outra pergunta aqui de uma pessoa anônima. Quando tem um inventário em andamento, um dos cinco herdeiros pode fazer desmanche na propriedade sem autorização dos outros herdeiros? E qual o procedimento legal a ser tomado? Daí, doutora Solange? Não, não pode. Não pode fazer desmanche que, em princípio, a propriedade não é dele. É de todos. Se é um inventário, cada um vai receber a sua legítima e cada um vai verificar o que é seu. Pode até ser que um dos imóveis fique em condomínio com alguém, mas ele não pode determinar o desmanche. Eu entendi que desmanchou a casa, o galpão, seja lá o que for. Se isso estiver acontecendo, procure seu advogado, peça para ele comunicar isso no processo de inventário e responsabilizar esse herdeiro pelo que ele teve financeiramente. Se era importante o desmanche ou não, por que ele fez isso, e comunicar que ele não pode fazer, não? Até porque a pessoa tem que ser responsável pelo que está fazendo, não é, doutora Solange? Porque se ele desmanchar, por exemplo, um pão numa propriedade, depois ele vai ter que construir novamente. Ou não? Claro. Se não construir novamente, como a gente refere, pelo menos vai pagar a indenização do que faltou. Isso é importante. Então, ele tem que comunicar de uma forma imediata nos autos do inventário e requerer já a intimação dele para que ele não realize isso e já postular, inclusive, para o juiz os reparos que terão que ser feitos em relação ao desmanche. A indenização, e aí o que o juiz vai dizer? Ah, vai lá, paga, coloque em dinheiro. Não, já pede para deduzir da legítima dele. Isso pode se buscar, sim, no processo de inventário. Tá certo. A dona Ângela mora na Aberta dos Morros e ela diz o seguinte, meu pai é brigadiano, aposentado e tem problemas mentais. Antes minha tia cuidava dele, mas ele faleceu e meus tios, mais minha prima, filha dessa tia, me proibiram de visitar meu pai. Soube, por terceiro, que eles estão usufruindo o dinheiro dele para compras de supérfluos e não relacionadas ao benefício do meu pai. Quero cuidar dele. Qual o caminho judicial que eu posso fazer para chegar a isso? E daí, doutora? Que bom que... Muito bom que ela quer cuidar do pai. É um direito e um dever. É uma obrigação. Ela tem que entrar com pedido de interdição, postular uma curatela provisória, ela vai ser curadora dele por um período de imediato e tomar a iniciativa aí. Ela vai ser curadora, vai até lá, ela apresenta para os tios, para as primas, seja quem for, e ela passa a administrar todos os bens do pai, recebimento de... deve ser aposentadoria e etc. Ela vai se responsabilizar por isso e a obrigação é dela, porque ela é filha. Então, não tem tio querer, sobrinho querer, não querer. Inclusive, se ela conseguir provar, é claro, ela pode pedir a prestação de contas nesse período aí. Então, pode buscar. Mas, inicialmente, ela pode pedir interdição com pedido de curatela provisória. Que coisa séria isso, né? Como tem coisas importantes no direito de família e sucessões que a gente acaba sabendo. Quer dizer, a filha está tremendamente preocupada com o pai e está sendo proibida de chegar, inclusive, nele. Para isso, nós estamos aqui para esclarecer os assuntos. Isso mesmo. E é importante consignar também, assim, ó. Quando nós temos filhos, nós somos responsáveis por eles. Quando nós estamos idosos, os filhos são responsáveis por nós. A recíproca aí é verdadeira. Isso é bem importante. Doutora Solange Guinteiro, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas esse intervalo nosso aqui é bem pequenininho mesmo. A gente vai e volta. Só um minuto. Esse programa é o Consumidor em Pauta. Nós estamos falando hoje de direito de família e sucessões. Comigo está conversando a doutora Solange Guinteiro, que, além de professora universitária, é também mediadora oficial. Doutora Solange, eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora que pede para não ser identificada. Então, ela diz o seguinte. Minha irmã faleceu. Ela tinha bens e não tinha filhos e nem testamento. Tinha uma união estável há 15 anos, registrada em cartório. Ela recebia pensão como viúva há 30 anos. O viúvo da minha irmã tem direito a receber essa pensão? E pela união estável, pode receber também os bens dela? Olha, ela recebia pensão. Então, pensão, ela não se transmite com a morte. Porque se ela recebia pensão, ela já recebia de alguém que faleceu. Então, a pensão aí não. Se ela tiver uma aposentadoria, aí sim o marido pode vir a reivindicar a pensão previdenciária. Então, são dois institutos diferenciados. Uma é pensão e a outra é aposentadoria. Se for pensão, como ela está nos colocando aí, ele não terá direito a receber nada. E no tocante ao patrimônio, ele vai receber sim, porque ela não tem nem ascendentes, que são os pais, e nem descendentes. E aí ele passa, de acordo com o Código Civil e decisões da nossa Corte Superior aí, ele passa a ser meeiro e herdeiro. E outra coisa que é bem importante, não interessa o regime de casamento. Ele passa a receber todos os bens dela, sim. E a filha não tem nenhum direito também, mas fica tudo para ele, no caso. Não, a filha, ela não referiu que eles não têm filhos, é isso, não? Ah, o duvido, não, ela tinha uma irmã, mas ela não deixou em testamento. Eu entendi pelo menos isso, Machado. Não, se não deixar ascendentes os pais e descendentes os filhos, aí quem herda? Aí eu, meiro, companheiro. E hoje a gente fala em cônjuge. Não interessa se ele é casado, certo? Ou se tem união e estável. A diferença é o casamento, a certidão de casamento. Até de uma forma prática estamos explicando. Então, não interessa. Se tiver união, significa que ele é cônjuge. Se ele é cônjuge, ele tem direito a metade. E se, porventura, não tiverem filhos, ele herda a outra metade. A próxima pergunta é da dona Esther, que mora na cidade de Sapucaia do Sul. Pergunto se o casamento é válido até o momento em que o divórcio é assinado. Faz três anos que estou separada e meu ex-marido adquiriu alguns bens depois que nos separamos. Tenho algum direito sobre eles, já que ainda não nos divorciamos oficialmente? Entendo, doutora Solange? Olha, dona Esther, infelizmente eu vou dizer que não. Por quê? O que é importante numa separação, num divórcio? É a ruptura da vida em comum. Então, a partir do momento que comprovar a ruptura da vida em comum, a partir dali, vocês não se comunicam mais os bens. Porque os bens adquiridos na constância, a própria lei diz, na constância da união, na constância do casamento. Então, aquilo que se adquire. Então, se conseguir comprovar a ruptura nesse período, aqueles bens não vão se comunicar no momento de divórcio. Não significa porque não entrou com o divórcio, porque ela terá direito aos bens que ele adquiriu depois. Claro, se ela conseguir comprovar que os bens que ela adquiriu depois foi em razão dos frutos daquilo que eles buscaram na união estável, durante o casamento, aí ela terá direito, certo? Mas, se não for assim, não. A ruptura da vida em comum é que dá o divisor de águas aí em relação ao patrimônio. Não é a data do divórcio. É a ruptura em si. Isso mesmo. Tanto de direito, quanto de fato. De fato, é o caso. Não ocorreu o divórcio ainda. Tem um anônimo da cidade de Viamão. Ele começa a pergunta dele dizendo assim, sou fã de vocês. Não fico um dia sem assistir o programa. Parabéns pelo trabalho de vocês. Poxa, muito obrigado. Obrigado por tudo isso que você disse aqui. E eu transfiro a todos os participantes desse programa e a equipe técnica da TVE, a equipe que nos ajuda a fazer esse programa e deixá-lo tão bom assim. Isso. Meu pai de vida vendeu uns hectares de terra. Tudo que tinha. Com uma parte, comprou uma casa e outra parte ele dividiu entre os filhos. Todos assinaram. Após sua morte, me perguntaram por que meu nome não constava na lista. Mas eu nem sabia nada disso. Não ganhei nada. Minha mãe... Aliás, é isso aí. Aliás, ela continua. Dizendo... Minha mãe é viva. Existia ou ainda deve existir um pouco aplicado após a morte. E minha mãe ou irmão pode sacar esse dinheiro sem inventário? Faz uns três anos que ele faleceu. Nunca assinei nada e não recebi nada. O que devo fazer para reivindicar meus direitos? Bom, assim, em primeiro lugar, já que tu referiste hoje duas vezes no programa que sou mediadora judicial, então vamos fazer uma mediação aí. O que seria interessante? Procurar a família e dizer, olha, por que não recebi se tenho direito igual a todos? Então, buscar com que a parte dele seja recebida. Se já ocorreu, eu não consegui entender se já ocorreu ou não a partilha. A partilha, para todos agora, ela pode ser anulada. Ela tem um prazo aí de dez anos para ser anulada. Então, ela tem dez anos para ser anulada a partilha. E se ele não constou, não sabemos por quê, porque eles que não assinou nada, não foi chamado, ele pode se reunir com os irmãos e com a mãe e tentar receber a parte dele. Se ele não conseguir, ele vai ter que buscar pela via judicial. Eu só? Então, está aí. A dona é uma pessoa anônima de Viamão. A dona Marina, que mora aqui em Porto Alegre, pergunta o seguinte. Vivi em união estável registrada durante quase doze anos e meio. Adquirimos muitos bens durante esse tempo. Agora, estamos nos separando e eu gostaria de saber se tem direito a algum bem, já que o que é de muito valor está em nome de meu ex-marido. E daí, doutora Solange? Olha, ela tem direito ao patrimônio à metade. Então, você vê, é objetivo e direta. Se, claro, o que eles adquiriram não veio por doação. São bens que a doação não se transmite na união em relação a isso. Então, porque hoje, se nós formos casar, se nós formos, hoje, manter uma união estável, ela é pelo regime da comunhão parcial. Então, aquilo que adquiriram durante a constância ou o casamento, se partilha meio a meio. Não interessa se está só no nome dele. Não interessa se está só no nome dela. Partilha meio a meio. Vou lhe fazer a pergunta da Alice Maria, que mora aqui em Porto Alegre, doutora Solange. Casei duas vezes e, em ambas, me divorciei. Agora, estou querendo casar novamente. Eu gostaria de saber se posso e o que devo fazer. Gosta do casamentozinho. Ah, eu acho que ela tem dúvidas se ela pode casar ou não. Pode casar, sim. Desde a nossa Constituição de 1988, não tem mais casar só uma vez, duas vezes, três vezes. É que antes era assim. Hoje não mais. Hoje não há limites. O que ela tem que fazer? Não sei se ela já tem um namorado, marido. E casar, certo? Ela pode casar, sim. E se por acaso não der certo, ela pode novamente se divorciar. Só a título de exemplo. Mas aí, fico aí que, chulhando para a senhora que dê tudo certo, que não se divorcie mais. Mas pode, sim, casar novamente. O que ela deve fazer? A doutora Solange já aconselhou. Em primeiro lugar, arrumar um namorado, né? Para poder casar novamente. Tendo esse namorado, sendo um cara bom, que bom, casa de novo. Se não der certo, descasa. Casa de novo depois. É assim, doutora Solange? Isso aí. Isso mesmo. Pode casar quantas vezes quiser. É que antes era diferente. Antes, que eu digo de 88, né, minha gente? Se eu lhe fazer a última pergunta do programa, doutora Solange, o Cláudio, que mora na cidade de Canoas, ele disse que ficou separado durante três anos. Foi uma separação amigável. E fiquei pregando, aliás, pagando pensão determinada pelo juiz para a minha mulher durante todo o tempo. Agora, decidimos voltar a viver juntos. E eu gostaria de saber o que eu devo fazer para suspender a pensão. É, eles se reconciliaram. Então, que bom. Parabéns ao casal aí, que é importante a família. O que o senhor tem que fazer é um acordo, já que estão juntos, um acordo. Ou seja, tem que fazer uma petição pedindo a exoneração, dizendo que, inclusive, vocês voltaram, se reconciliaram, e que se exonera a partir do momento, aí coloca uma data, não sei quando foi, a partir daquele momento que vocês se reconciliaram, não devem mais pensão de alimento. Isso é muito importante. Porque se porventura não der certo, a gente nunca sabe o dia de amanhã, todo esse período que o senhor não pagou, ela pode vir buscar judicialmente. não estou colocando pimenta nos olhos de ninguém, só estou alertando. Se o senhor tem uma decisão do juízo, qual o senhor tem que pagar alimentos, e não tem que pagar em razão da conciliação, parabéns ao casal. Então, regularize a situação. Doutora Solange Guinteiro, tive o prazer muito grande em conversar com a senhora aqui, o nosso programa está um pouquinho reduzido, por causa do horário comercial, então, aliás, do horário político, e eu agradeço a senhora por mais uma vez estar aqui prestando esses esclarecimentos tão importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado, doutora Solange. Volte sempre. Obrigada a todos. Uma boa noite. Lembrando a vocês que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui às seis horas da tarde e eu vou tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Legenda Adriana Zanotto